A CAPES financia alguns dos pesquisadores mais citados e influentes do mundo. 11 dos 19 brasileiros presentes na lista Pesquisadores Altamente Citados 2020 recebem ou já tiveram apoio da Fundação. Individualmente é um orgulho para mim ter o meu nome reconhecido entre um dos pesquisadores mais citados do mundo e como reitor da UFPEL duplamente fico orgulho porque 3 dos 19 brasileiros da lista são pesquisadores da UFPEL. Eu fui bolsista da CAPES no mestrado, no doutorado, depois participei das comissões de avaliação da CAPES, participei de julgamentos de bolsas e agora talvez esteja conseguindo retribuir todo o investimento que a CAPES fez na minha formação. A lista contou com a presença de 6.389 pesquisadores de 60 países. A compilação foi feita pela Web of Science, da Clarivate Analytics. Em paralelo a esse grupo, a Universidade de Stanford, dos Estados Unidos, listou 100 mil pesquisadores mais influentes no mundo, com dados coletados na plataforma Scopus. Eu tenho mais de 30 anos em pesquisa, tanto na academia quanto na indústria. Estar em uma lista de pesquisadores mais influentes mostra que o trabalho, ao longo desse tempo todo, tem valido a pena. E essa trajetória tem o apoio da CAPES. Fui bolsista da CAPES para ida ao exterior e os nossos programas de pós-graduação, que eu integro, só existem por causa da CAPES. São 600 pesquisadores brasileiros nessa lista, dos quais 473 são ou já foram financiados pela CAPES. Pode-se dizer que a CAPES mantém viva a pós-graduação no Brasil. Legenda Adriana Zanotto